O senhor que é deputado, por exemplo, há muito tempo, inclusive acompanhou os primeiros anos do deputado Bolsonaro à época, com certeza já devia ter ouvido algumas coisas elecionadas, a gasolina, como o Ciro Gomes já denunciou, a rachadinha. Mas a grande pergunta é, como é que o Brasil chegou a Bolsonaro? Onde é que a gente falhou no processo político, que a gente conseguiu eleger o pior do pior que existe dentro da política para o cargo máximo do nosso país, que é o Executivo Federal? Particularmente para a gente que viveu a resistência à ditadura militar, 21 anos de resistência, com doicode, com tortura, com prisão, com condenação, tudo isso que a gente viveu, eu acho que nós tivemos um avanço civilizatório com a constituinte de 88, e depois avanços mesmo, quase vitória do Lula em 89, que seria uma ruptura histórica no nosso país. Então, na verdade, eu acho que a gente começou a pensar muito linearmente, linearmente o seguinte, que o progresso viria, o progresso, as ideias democráticas, as ideias distributivas e tal viriam, meio naturalmente, mas não é bem assim que funciona, porque o que aconteceu é que se você não avança na consciência política, se você não sai do consumo apenas, se você não introduz o elemento consciente do ator da história, de um programa de transformações que vá combatendo os grandes privilégios, aí eu estou falando da grande propriedade, estou falando do capital financeiro, estou falando desse modelo econômico, que é você voltar à Companhia das Índias, ou seja, agroexportador, um país agroexportador que praticamente passou de um tempo para cá destruir a sua própria industrialização, tudo isso aliado à ideia de que era preciso mudar a política também, então você não pode ficar fazendo alianças espúrias, ou uma governabilidade conservadora a vida toda, ou um presidencialismo de coalizão, porque enquanto teve a bonança, ou seja, o Brasil cresceu muito na era Lula, e teve ganhos importantes, nós não podemos negar, sobre a questão do salário mínimo, por exemplo, que as pessoas desprezam, mas hoje, Carlitos, se você não tivesse feito aquela política de salário mínimo, o salário mínimo seria R$ 640,00, mais ou menos, entende? Ou seja, metade do que eles aprovaram na LDO, R$ 1.147,00, nessa semana, ou Bolsa Família, ou mesmo valores democráticos em relação ao combate ao racismo, à homofobia, ao machismo e etc., tudo isso foi feito. Quando chegou à época, o impacto de 2008, ou seja, que chegou em ondas atrasadas em 2013, 2014, o que acontece é o seguinte, aqueles que apoiavam o lulismo, volta àquela velha ideia, o preconceito, inclusive o ressentimento, de você dar algum valor para os de baixo, como diria Florestan Fernandes, para os pobres, para os despossuídos. Por exemplo, um E social, ou então a obrigatoriedade de carteira assinada para as empregadas domésticas, ou muita gente viajando de avião, e não mais na Itapemirim, quatro dias dentro de um ônibus, etc. Isso causava um enorme ressentimento nessa classe média, e ao mesmo tempo ela ia perdendo com a crise também. Então, o que aconteceu foi o seguinte, como a gente não tinha, a gente tinha feito uma desmobilização de massa, e eu saí do PT lá atrás, em 2005, exatamente por isso, pelas alianças impúrias e pelo rebaixamento programático. O senhor saiu junto com a companheira Heloísa Helena, do PT, não foi isso? Foi, foi, logo em seguida, porque nós carregamos vários outros deputados para fora do PT, íamos carregar muito mais, mas o PT tem um efeito centrífugo, porque ele é um grande partido, ele é um partido que cria uma amálgama, uma atração muito grande. Então, nós saímos com sete deputados depois. Mas o que aconteceu é que, durante todo esse período, o que aconteceu na crise de 2014, é que a direita se levantou, e aquelas manifestações de 2013 já eram um sintoma, que começou com uma grande afluência da esquerda, e foi depois bastante influenciada pela extrema direita, que botou a cara para fora, com seus preconceitos, e que foram ajudadas pela lógica do PSDB, de quanto pior, melhor, que eu quero o poder a todo custo. E depois eles se extrubicaram também. Então, eles criaram um caldo de cultura para aquele ressentimento na sociedade, apoiado pela grande mídia, o lavajatismo, e tudo o que aconteceu no Brasil, dentro de uma lógica avassaladora, de que o problema do Brasil era a corrupção, etc. Então, o que aconteceu foi o seguinte, para fazer o quê? Para implantar radicalmente um projeto ultraliberal, com o Temer, com as suas reformas, só que, enquanto isso, você criou um caldo de cultura e um esgoto bolsonarista. O esgoto bolsonarista é isso, é você defender a tortura, como fez o Bolsonaro no dia do impeachment, contra a Dilma, saudar o brilhante Ustra. Então, veja, defender a tortura, ser torturador, é crime afiançado e imprescritível. Isso foi passar a mão na cabeça do Bolsonaro várias vezes no Conselho de Ética lá. Ao mesmo tempo, ele foi, para esses programas populares de Ratinho, Luciana Gimenez, não sei o quê, falar como uma figura exótica, exótica pregando valores do machismo, da homofobia, e, ao mesmo tempo, dizendo também que era preciso eliminar políticos ou corruptos, ou que tinham alguma ascendência social-democrata, e muito mais comunistas, socialistas. E o que aconteceu? Você foi criando um caldo de cultura para isso. E aí, sem dúvida, é um desastre, é um retrocesso desatório, é um governo da morte, é um governo da destruição, entende? É um governo para explodir o Estado brasileiro, só que é o seguinte, alimentado por uma elite, uma elite mesquinha, destruidora, que não tem projeto de nação. São os especuladores da Bolsa de Valores, ligados intrinsecamente a Paulo Guedes, essa turma, e esse agronegócio reacionário, a favor de massacrar os índios, de estimular a grilagem de terras, as queimadas na Amazônia, e tal. Então, nós estamos vivendo esse pesadelo. Só que aí vem a pandemia. Então, aí, a pandemia é isso. O Bolsonaro adotou a linha, que é exatamente inversa que todos os países do mundo, na prática, com variações, defenderam, ou alguns que se arrependeram, como o Boris Johnson, lá na Inglaterra, entende? Então, o que aconteceu? Ele adotou a linha de imunidade, de rebanho, por contaminação total da população. Se passasse a linha do Bolsonaro nos estados e municípios, não houvesse uma resistência, nós podíamos estar com milhões de mortos, talvez cinco milhões, entende? Coisa parecida, e é crime, é genocídio, é tribunal penal internacional. É disso que nós estamos falando, entende? Em Haia. Mas, ao mesmo tempo, ele ganhou um conjunto de seguidores, ele tem uma direita exposta por domínio nas redes sociais, através das fake news. Então, aí, é o mérito dele. Eles trouxeram o Steve Bannon, dos Estados Unidos, trumpismo na veia, e colocaram, ganharam da esquerda, entende? Nas redes sociais, para plantar mentiras, através de grupos de WhatsApp, impulsionamentos em massa, isso tudo que nós estamos assistindo agora, que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, está dando alguma baliza, ou está tentando cercar. Então, você fala, como é que nós chegamos aí? Chegamos através de um processo de derrota política, e agora nós temos que construir a vitória, construir a vitória, agora nós temos dois anos e meio de bolsonarismo, nós já sabemos o que é de destruição, de morte, entendeu? E de detonação do Estado brasileiro. Nós precisamos fazer o possível para ter sabedoria política para causar uma derrota estrondosa a esse tipo de política. Agora, eles já deixaram o rastro, Falito, entende? Eles têm 15, 20% aí de pessoas de extrema direita. Eles criaram uma extrema direita que não tinha visibilidade no nosso país, e isso é lógico que é ruim para o Brasil, mas nós temos que derrotá-los.